Ela está com o caroço de lado? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma porquinha carunchinha e pé de chinelo, que o pessoal conhece aqui, ela tem a unha grande e é carunchinho também Vou mostrar para vocês aqui Aquela aqui, olha os pés dela lá Olha lá, pé de chinelo e carunchinho Olha lá, tamanho da unha dela Essa porquinha pé de chinelo Essas porquinhas aqui também, olha a raça que está bem extinta, tem muito pouco Ela está com aquele abscesso lá, aquilo ali É só furar e passar uma água de iodo dentro E aplicar uma terramicina, sabe? Coisa tofa Então está aí pessoal, olha Porquinho pé de chinelo É uma gracinha também Olha a unhuda dela lá, olha o tamanho da unha E vai crescendo isso aí, vai crescendo Dificulta ela andar longe, sabe? Então está aí pessoal, mais um vídeo aí Inscreva-se no canal pessoal Nos ajuda aí Deus acima de tudo, Deus seja louvado Confira o Senhor e o mais Ele parar E aí E aí E aí E aí E aí